Programa Arte Fácil, oferecimento Círculo, sempre em linha com você. Pincéis Condor, dão mais vida a sua arte. Bom dia família Arte Fácil, manhã de sábado e lógico, dia ideal para a gente fazer artesanato e deliciosas culinárias. Gente, o programa de hoje está imperdível e eu vou confessar para vocês. Estava vindo aqui para o estúdio e está um aroma, um cheiro tão gostoso que eu acredito que a nossa chefe Liciane já está lá na cozinha. Liciane, você está aí? Estou, estou aqui. O que você está preparando de gostoso para a gente? Nós vamos brincar agora de o que é o que é, o que é que eu estou preparando aqui na cozinha. Ah, o que é o que é? Eu sou péssima nisso. Quantas chances eu tenho? Vou dar três porque está fácil. Três tentativas? Tá, vamos lá. Pelo cheiro, eu imagino que tem alguma coisa assada. Acertou a primeira, está vendo? Ah, então está bom. É salgada? Acertou a segunda, é salgada. É salgada? É. Ah, e deixa só duas então, Lia. Eu sou péssima nessa questão de acertar. Tá bom, já que você falou até agora, eu vou falar. Eu estou fazendo postos de salmão no forno. Peixe. Hum, salmão, gente. Eu adoro salmão. Nossa, que delícia. Lia, então daqui a pouquinho eu estou aí com você. Então tá, estou já arrumando aqui. Tá, beijo. Tchau. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, a Luciane já está lá na cozinha e vai nos ensinar hoje a fazer um salmão. Com certeza deve ser delicioso. E para a gente começar o nosso primeiro quadro, a gente vai fazer um artesanato junto com um convidado muito especial, que é o Daniel, que vai te ensinar a fazer uma peça super diferente. Vamos lá? Bom, pessoal, e para a gente começar agora o nosso programa, o nosso primeiro bloco, é lógico que a gente vai começar com o nosso artesanato, né? E eu estou aqui hoje com o Daniel. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Keila. Dani, que lindo. Eu quero começar te dando os parabéns, porque é lindo o seu trabalho e muito diferente, pessoal. Vamos pedir para a Thalita mostrar as imagens bem de perto, porque a gente olhando assim, imagina que a peça é pintada no próprio MDF. Mas não é, né, Dani? Tem um segredinho aqui, né? Gente, vocês vão adorar. E além do que ele estava comentando comigo, que facilita na hora de pintar, o fato desse pequeno detalhe, digamos assim, que ele faz para pintar a caixa. Hoje você vai ensinar essa daqui, Dani? Isso, a gente vai ensinar essa caixa de tulipas. Olha que linda. As tulipas amarelas, que a gente usa o dimensional, bastante coisa para ficar bem bonita. Gente, não, perfeito. Você gostou? Então vamos conferir o material para você aprender junto com o nosso professor aqui, o Daniel, a fazer a caixa com tulipas. Então anota aí, olha o que você vai precisar. Uma caixa em MDF, um EVA branco, tinta naturi nas cores, verde pistache, verde musgo, laranja, amarelo de cadmium, branco e cerâmica. Fita de gorgurão ou passafita, aqui no caso você escolheu passafita, né, Dani? Isso, passafita. Aqui a que ele trouxe pronta, ele trouxe com a fita de gorgurão. E hoje ele vai fazer com passafita para você poder ver a diferença, tá? A passafita depende do tamanho da sua caixa. Cola branca teliê, cola quente, dimensional metálica nas cores dourado solar e chocolate. Pincel da Condor da ordem 484, número 16. Pincel da Condor da ordem 484, número 6. Um rolinho de espuma também da Condor. Um godê da Condor, que é um godê em formato de flor. Um lápis preto e uma tesoura. Então esses são os materiais que o pessoal de casa precisa ter em mãos para fazer a caixa. Isso. E qual o primeiro passo, Dani? Por onde a gente começa? Eu trouxe pintado a caixa, a parte da tampa pintado. Certo. Aí aqui a gente vai pintar só a parte de baixo. Aí no caso, essa parte, como eu escolhi tulipa, a gente sempre pinta a parte de cima clara, de um tom claro, e a parte de baixo de um tom um pouquinho mais escuro. Tá. Aí eu escolhi a cor cerâmica. Que vai ser a parte de baixo. Isso, que vai ser a parte de baixo. Aí você vai pintar por fora e por dentro. Isso, por fora e por dentro. Agora aqui, eu acabei de pintar a caixa, a parte de dentro e a parte de fora. Aqui na tampa também, como eu já tinha mostrado, com a cor laranja. E agora o próximo passo é a gente riscar e colar o EVA. Que aí você vai colar só na tampa. Isso, só na tampa. Tá legal. Agora que eu já terminei de cortar o EVA, no tamanho certinho da tampa, da caixa, a gente vai colar ele. Você usa a cola branca mesmo, Dani? Isso, isso, a cola branca mesmo. Aí a gente passa. Então é muito simples. Você começa riscando a pétala do meio dela. Depois você começa onde vai ser o miolo dela. Aí depois aqui as outras partes é só fazer assim, ó. Aí fica parecendo... Uma facilidade, gente. Fica parecendo um copo, aí você puxa o raminho. Aí aqui já tá desenhado, o meu risco tá pronto. Agora o próximo passo é pintar. Então como no caso o branco é o meu mais claro, eu começo com ele. Que é o ponto de luz. Isso, aí eu começo a passar. Tem gente que pinta de bolinha. Eu faço X. É, eu prefiro também pintar assim, em X. Em X? Eu também. Isso, isso. Aí você coloca um pouco de branco, você coloca o amarelo, aí vem mesclando. Por isso que eu falei que o EVA facilita. Porque na hora que você... Gente, eu tô vendo você pintar, já dá vontade de começar a pintar. Uma maciez. Isso, porque na hora que você passa, a tinta que você passou anteriormente, ela não vai tá seca. Então não vai conseguir... Ela tá molhada ainda, né? Ela vai conseguir mesclar com a tinta que você tá passando agora. Aí você vem mesclando com o branco. Você vai fazer isso em volta de todo o desenho. Isso. Agora o próximo passo é a gente começar a pintar as folhas. As folhas. O verde pistache e um pouquinho do verde musgo. Do verde musgo. Bom, agora a gente começa a folha, passando o verde pistache. E quase toda, toda ela. Pra fazer a sombra você vai usar o verde musgo. Isso, verde musgo. Aí você coloca sempre a tinta de um lado só do pincel, que facilita na hora de colocar o contorno. Já fica o acabamento, né, Dani? Isso, aí você vem na pontinha, passa e desliza. Tá dando pra pegar essa imagem, pessoal? E desliza o pincel. Já ficou o acabamento, né? Isso. Se por um acaso faltar tinta, você vem de novo com o pincel, passa e vem mesclando. Aí eu já trouxe uma outra peça, que já tá com as folhas prontas. E também eu comecei as tulipas. Você deixou uma tulipa pra ensinar o pessoal. Deixei uma aqui pra gente passar pro pessoal de casa. Aí, o próximo passo, a gente começa a pintar essa parte da tulipa. Na parte do miolo dela. Aí a gente pega o amarelo e passa aqui, ó. Mais ou menos na metade de cada pétala. Aí seguindo o tom do mais escuro, você vem pro laranja. É só uma isca mesmo, porque o laranja, ele é bem forte. Então é só um pouquinho mesmo pra mesclar. Você pode tirar o excesso. Um pouquinho que você põe já é bastante. É, já é bastante. Depois de mesclado, a última cor é o cerâmica, que também é bem pouquinho. Só uma isquinha. Só uma isquinha. Depois, se faltar, você vem e pega novamente. É. Agora a parte de baixo. É a mesma coisa. Como eu coloquei essa parte de cima mais claro, então aqui também é a parte de cima vai ser mais claro. Pra dar profundidade, inclusive, do miolinho da tulipa, né, Dani? Aí você vem, passa o amarelo puro nessa pétala aqui e deixa um pedaço na parte de cima. Agora, Keila, eu finalizei a pintura do fundo já, das folhas e da flor. Agora o próximo passo é fazer alguns raminhos que eu vou fazer aqui em volta. Os cabinhos, esse tipo de coisa. É, aí você vem assim, ó, pega o pincel, aí você coloca a tinta sempre do mesmo lado, ó, e vai batendo e a gente fala assim, acabando em nada. Certo. Então nós vamos fazer o seguinte, enquanto o Dani vai dando o acabamento aqui, dá uma olhada no recadinho que eu preparei pra você. Você gosta de fazer artesanato, mas na sua cidade não tem uma loja especializada com variedades de marcas e produtos? Não precisa mais se preocupar, pois agora você pode ter aí na sua casa a melhor loja do ramo. Basta acessar www.casadoartesanato.arte.br. Vai até o link Comprar e depois é só escolher o que você precisa e a forma de pagamento e nós enviaremos para você. Casa do Artesanato, onde a arte nasce na leveza das mãos. Agora, Keila, eu já finalizei a peça, aí eu fiz com a dimensional o contorno aqui na tulipa, até pra quem não tem uma boa habilidade com a pintura, agora dá uma disfarçada, né, com a dimensional ouro. Aí aqui também eu fiz alguns galhinhos com a cor chocolate, aí a gente passou o passa-fita aqui em volta, com a fitinha laranja. Olha que lindo, gente. Ficou. Ficou com a cola quente. Perfeito. E dei um assim na frente da caixa. Nossa, ficou lindo o acabamento, olha isso. Vou mostrar aqui, né, Thalita? Não é lindo, gente? Dani, amei, tá? Quero deixar aqui o convite pra você vir sempre que quiser, sempre que tiver novidades. E o Daniel, pessoal, dá aula lá na Casa do Artesanato. Então, se você gostou dessa técnica e quer fazer aula com o Dani, dá uma ligadinha nesse número que tá aparecendo no vídeo e a gente só aula com o Daniel. Certo? Beijo, Dani. Beijo. Ó, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas você não saia daí porque tem muito mais arte fácil pra você. Na Casa do Artesanato você encontra materiais para crochê, pintura em tecido, madeira, tela e muito mais. Aqui você também aprende com cursos que vão além da sua imaginação. E pra você, lojista, a Casa do Artesanato oferece a venda por atacado. É mais fácil e prático comprar aqui. Presentes e decoração, tudo da melhor qualidade. Com uma equipe especializada para atender você. Casa do Artesanato. Onde a arte nasce na leveza das mãos. Gente, Li, acertou tudo hoje, hein? Não, você quer matar a gente aqui com esse cheiro maravilhoso nesse sábado de manhã. Olha só esse cheiro aqui. É o que tá aqui. Tá aqui. É. É, porque eu já tava olhando aqui na receita, né? Que eu olho o nome dessa receita. Salmão ao Mediterrâneo. Olha, até o nome é chique, né? Gente. E aí, colocou quatro poças. Eu vi duas aqui. Porque as outras duas estão aqui. Que é o que a gente tá sentindo esse aroma maravilhoso. Eu fiz de propósito pra vocês virem logo pro estúdio. Gente. Eu falei, eu vou pôr aí que ela vai ver. Nossa, eu acho que essa receita aqui vai superar todas, viu, pessoal? Porque o aroma não teve nenhum igual a esse. De verdade. Tá muito cheiroso esse prato que a Luciane vai te ensinar. Então vamos lá. Você quer aprender a fazer esse delicioso salmão junto com a nossa querida chefe? Então anota aí os ingredientes, tá? Como eu disse, o nome é salmão ao Mediterrâneo. Você vai precisar de quatro postas de salmão. Um suco, né? Um suco de um limão. Uma colher de sopa de fondor. Isso é o ingrediente pra temperar o salmão, né, Li? Pra temperar, pro tempero. Isso. Agora a gente vai falar pra você aí o ingrediente pra você fazer o molho desse salmão. Que é uma colher de sopa de suco de um limão. Uma colher de chá de fondor. Uma lata de creme de leite. Duas colheres de sopa de salsinha. Duas colheres de sopa de alcaparras. E duas gemas. Anotaram a receita direitinho, os ingredientes? Vai continuar passando no vídeo também, tá? Você que perdeu alguma coisa. E agora a gente vai acompanhar aqui o passo a passo, a preparação dessa receita. Super facinho. Ó, primeiro eu queria explicar pra vocês que é qualquer limão. Só que eu trouxe esse, o pessoal fala que é cravo, cavalo. É de sítio esse daqui. Mas ele tem um sumo, olha, entendeu? Mas parece laranja. Gente, verdade. Essa semana eu comprei um limão, você apertava, apertava e não saía nada de suco. Então assim, é qualquer limão, mas esse limão eu acho muito saboroso e muito... E ele é amarelinho, né? Então, olha, parece suco de laranja, né? Amarelo de laranja. É esse aqui, que fica perto do sal, daqueles temperos prontos que tá lá na fase do supermercado. Pra assar, né? Então nós vamos fazer assim, eu pedi pra pegar o salmão, então você falou duas vezes fondor e duas vezes o sumo do limão. Certo. Então o suco do limão tá aqui e o fondor tá aqui, porque nós vamos usar ele pra temperar e depois eu vou fazer o molho de novo. Então aqui eu tô colocando o limão. E lembrando que essa quantidade é pra quatro postas, né? Quatro postas, mas eu já usei. Você já diminuiu um pouco aqui. Eu já diminui porque eu já usei naqueles que tá no forno. Já usou nos outros dois. Então aqui, e lógico, quem gosta mais ou menos, entendeu? Então depois... O tempero é sempre a gosto, né, Lili? Sempre a gosto, mas você vai ver que delícia que fica esse limãozinho, fica assim, uma delícia. Então daí você coloca assim e você vai dar uma embulhadinha assim no papel, ó, no papel de alumínio. Fazer que nem uma trouxinha, ó. Certo. Tá? E daí você vai colocar esse na assadeira. A assadeira não tem nada, é ele puro assim. É bom que não faz nem sujeira também. Nada, nada, nada. Tá bem prático. Ó, daí você molha bem, põe pra cá. E agora a gente faz a mesma trouxinha assim. Então você aí de casa vai fazer quatro trouxinhas, tá? Tá. Daí o que que você vai fazer? Você vai levar esse no forno. Como aquele tá terminando, você já vai colocar esse lá pra você começar a fazer o molho. Como aquele tá quase terminando, eu não vou deixar ele aqui pra esfriar. Não, beleza. Então depois, na hora que eu for tirar, a gente já molha. Leva aquele, né? E daí numa panela, você vai fazer assim, ó. Eu gosto de bater separado. Dos dois ovos que eu pedi, é só a gema? Só as duas gemas, ó. É, duas gemas, tá? Uma misturadinha. Daí o creme de leite que eu pedi pra vocês é creme de leite de latinha, tá? Não é o creme de leite fresco. É o creme de leite, tá, pessoal? Creme de leite de latinha. Daí eu pedi o outro fondor, que a quantidade era menos. Uma colher de fondor. Daí o suco do limão. Uma colher também. Daí eu vou dar, e as alcaparras. E aqui a quantidade tá errada, isso. É porque acontece que quem gosta, eu enchi. Eu amo de verdade. Mas se for ver a receita, não é tudo isso. Então eu tô colocando... Salsinha é duas colheres só. Não, mas aqui, entendeu, tá errado. Aqui pode pôr quatro. Eu coloquei a mais, porque a pessoa aqui adora, entendeu? Então vai ser salmão com salsinha. Ótimo. Agora você vai levar pro fogo, só pra levantar aquela fervurinha. Dá uma misturadinha só. Olha aqui, ela tá vendo? Ele levantou a fervura. Começou a levantar a fervura, já tá pronto. Você dá uma mexidinha. Daí você desliga. Gente, é muito rápido, né? É super rapidinho. E agora, cadê o outro que a gente tem que colocar aqui? Tá aqui, Lili. Então vamos tirar esse e vamos colocar isso. Tá pronto. Aqui. Hum, que gostoso o cheiro. Pronto. E agora, vamos pegar aquele prato que eu montei. Ah, você já tira do papelote e já monta no prato. Então, eu nem sei se tira do papelote ou se eu coloco no papelote. E você não precisa abrir pra deixar ele dourar, no caso. Já deixa assim. Não, não. Se a pessoa quiser que doura, pode deixar um pouquinho aberto. Mas eu prefiro assim. Ó. Eu vou pôr. Fica mais ficulento assim, né? Eu vou pôr, porque tá vendo? Ó, vou pôr assim. Ele tá... O aspecto dá a impressão que ele tá desmanchando, né? Ó. E agora, nós vamos fazer assim. Eu vou regar com esse molhinho. Não era pra ficar com tanta salsinha, viu gente? Não sei de casa, mas acontece que aqui... Se você gostar, como eu, pode pôr bastante salsinha. Tenho certeza que vai ficar uma delícia. Pronto. Isso, tá quente, hein? Eu pus o arroz, mas pode ser também com purê, se alguém quiser. Mas você vai ver que delícia a purê, se tu pôs molhinho no arroz. É uma delícia. Dá pra pegar essa imagem aqui, Thalita? Olha isso, gente. O salmão, ele desfia. Olha. E o perfume que tá aqui, gente. Olha, gente. Olha isso. Que delícia, hein? Deixa eu experimentar. Deixa eu fazer esse sacrifício de experimentar esse salmão agora. Vamos lá. E nossa, tá quente, hein? Tá. Você viu que não tem gordura nenhuma, porque não teve nada de óleo, azeite, nada de inverno. Meu Deus, que maravilha. Que maravilha. Amiga, você se surpreende a cada dia. Olha. Amei. Ai, que bom. Valeu, acertar, né? Gente, que maravilha. Tá um espetáculo. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho. Enquanto a gente vai pro intervalo, é lógico que eu vou terminar de experimentar essa maravilha. Mas não saia daí, não. Que depois do intervalo, a dona Leila já está lá preparando um artesanato que você vai adorar. O mundo se transforma todos os dias. Então, transforme seu gosto, seu jeito, seu estilo e venha personalizar a sua ideia. Escritório 3 Arquitetura. Deixe a criatividade tornar-se inspiração. Conforto, classe e sofisticação. Na Lima Interiores, você encontra estofados, colchões, tapetes, acessórios e decorações. Tudo com o máximo de beleza e bom gosto para transformar a sua casa no melhor lugar para viver. E não deixe de conhecer esta novidade. Cama box e estofado com massageador. Um produto único para transformar o seu quarto ou a sua sala em um verdadeiro spa. Lima Interiores. Você merece este conforto. Bom, pessoal, estamos agora no nosso último bloco do Artifácio. Já estou aqui com a dona Leila. Tudo bem, dona Leila? Tudo ótimo, Keila. Que eu vi que trouxe para a gente hoje um artesanato bem diferente e também muito prático e fácil de fazer, né? Também achei. Olha só. É diferente mesmo. É uma bucha, aquelas buchas vegetais, aquelas buchas caseiras que a gente fala mesmo, né? Mas ela é feita crochê. Olha que luxo. Olha isso. Você vai viajar, vai para a praia. Isso aqui para fazer esfoliação também na pele é perfeita, né? Isso mesmo. Olha que linda, está vendo? Bom, então a dona Leila vai te ensinar a fazer hoje uma bucha assim. Mas ela disse que é um modelo diferente desses dois aqui. Ah, sim, com certeza. Então a pessoa, você vai poder ter as opções. Vai ver esses dois aqui e o que ela vai ensinar hoje, tá bom? Até ela trouxe aqui. Olha que charme. Adorei, viu, dona Leila? Gostou da ideia. Foi uma opção de presente, né? O ramalhete de flor, o vasinho de flor com um sabonete líquido e a bucha. Olha, para você presentear uma pessoa querida e às vezes você não sabe o que dá para a pessoa, né? Ah, e tem de tudo. Garanto que isso aqui ela não vai ter. Eu também acho que não. Não, eu nunca vi, gente. Confesso a vocês que me surpreendeu realmente uma bucha feita com crochê. Então, quer aprender? Então, anota aí os materiais. Uma bucha vegetal. Um novelo de Anne, 65 metros, que é esse pequenininho. Ó, a cor 3794 é a vinho. Um outro novelinho de Anne também, 65 metros, a cor 5791, que é o verde. Uma agulha número 2 da Círculo, uma agulha de crochê número 2 da Círculo. E uma tesoura. Quer dizer, dona Leila, que além de linda, é barato esse presente, né? Muito, querida. Porque essa bucha, pessoal, principalmente aqui na nossa região, de interior mesmo, a gente encontra facilmente. A pessoa pode até plantar em casa, né? Isso aí. É uma coisa que dá super fácil, que nasce super fácil. Mas se você não encontra hoje, nos mercados também a gente encontra pra comprar ela desse jeito, já limpinha, amassadinha, do jeito que tá aqui. Eu tirei aqui o miolinho dela. Ah, então é a que a senhora comprou? Isso. Mas a senhora comprou ela... Não, eu tinha. A senhora já tinha. Eu tinha em casa. Ah, tá vendo? Não falei pra vocês. Aí, tirei a semente, lavei, tudo bonitinho. Depois eu vim com uma tesoura bem mais... Com a ponta fina. Fina e uma tesoura maior, né? Certo. E vou até aqui e tirei. Porque ela tem três... Três quinas. Tem. Aí eu peguei e tirei, cortei as três... Pra ela ficar mais fininha mesmo, né? Nossa, demais. E agora, como a gente inicia esse trabalho? Bom, então como tudo que eu faço eu gosto de flores, eu vou fazer uma com flor. Ah, então tá legal. A gente vai iniciar com sete correntes. A gente começa pela flor, então. Isso, vou fazer a flor. Ó, sete correntinhas. Isso, vai anotando aí. Fecha o anelzinho. Aí eu vou colocar uma corrente que vale um ponto baixo. Certo. E vou colocar dentro dessa argolinha aqui, oito pontos baixos. Então, quer dizer, sete pontos baixos e uma corrente oito. E esse que tá contando já como um ponto. Isso mesmo. É super fácil, Keila. Certo. Os oito pontos baixos. Aí eu vou fechar com o baixíssimo, como sempre. Certo. Três correntes. E duas pra separar. Isso, e duas pra separar. Então, vai completar cinco correntes. Cinco correntes. Dá o laço na agulha e dá um ponto alto. Ponto com o laço na agulha, né? Certo. Sempre de um pro outro vai ter as duas correntinhas pra separar? As duas correntinhas pra separar, isso mesmo. Ah, tá. Então, Keila, como tinha oito pontos baixos, agora eu vou colocar oito altos. Ah, certo. Olha, duas correntinhas, que são as duas últimas, né? Certo. E vou fechar. Na terceira corrente. Uhum. Fechei. Agora é um baixo. Não dá nenhuma corrente. Dá o laço na agulha, três altos. Então, começa com baixo, três altos, termina com baixo também? Um baixo no mesmo lugar. Ah, tá. Então, vai anotando aí, pessoal, a receita da flor. Porque agora é as pétalas, né? Aí, três baixos e um baixo no mesmo lugar. Porque aí ela fica arredondadinha, né? Isso mesmo. Já tá aprendendo. É, eu já vi que é começar com ponto baixo, terminar com ponto baixo, deixa a pétala arredonda. Isso mesmo. Novamente, o baixo. Isso a gente vai fazer em todos os bonzinhos que a senhora fez. Os oito. Os oito bonzinhos. Ah, tá. Olha, terminei agora toda a volta, né? Uhum. Agora é assim, ó. Três correntes. E prende aqui nesse ponto de trás. Já vai ficando por trás aquelas argolinhas agora. Isso. Isso mesmo. Então, três correntes e um ponto baixo. Sem laço na agulha, né, mãe? Sem laço na agulha. Ponto baixo. Uhum. E assim eu vou fazer em todas. E vai ser quantas? As oito também? As oito também. Oito argolinhas. Isso. Olha, Keira, novamente. Eu vou colocar um baixo. E onde era três altos, agora é quatro altos. Agora são as pétalas que vão vir por trás. Isso. E cada vez que eu passo, eu aumento um ponto. Então, são quatro altos. Quatro. E um baixo de novo. Isso. Então, vai ficar um total de seis pontos na pétala. Isso mesmo. E isso vai fazer nas oito argolinhas que a senhora fez agora. Isso aí. Começa com um ponto baixo, quatro pontos altos e um baixo pra terminar. Sempre assim, né? Sempre assim. Olha, eu já terminei essa volta também. Então, vocês se lembram que no início eu coloquei três. Certo. Atrás, três. Certo. Agora é quatro. Atrás vai ser quatro. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Então, vai ser quatro. Uma, duas, três, quatro. E prende na pétala que eu terminei. E vai ser sempre as mesmas oito pétalas. Isso mesmo. Sempre oito pétalas. Olha isso. E terminou com quantas aqui? Aqui tem oito. Oito? Oito. Oito pontos altos, um baixo e um baixo. Isso. Então, um total de dez pontos, tá? Isso mesmo. Então, eu vou dar o último baixo aqui, né? Aham. Pra dar um arremate, né? Isso. Aí eu vou colocar um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Isso. Venho no meio da pétala aqui, ó. E prendo. Pegando duas linhas pra ficar bem resistente. Certo. Um ponto baixíssimo. Aí vai um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Venho aqui na pontinha. Ah, certo. E dou um baixíssimo. Vai fazer isso em volta de tudo. Isso. Então, não era oito? Era. Vai se transformar em dezesseis. Entendi. Porque eu vou colocar tudo de dois em dois. Vai duplicar, né? Isso. E assim eu vou... Nela toda. Nela toda. Olha, já terminei. Coloquei as argolinhas atrás, né? Agora eu vou amarrar o verde. Bom, o que eu vou subir com as três correntes, que vale um ponto, e vou colocar mais dois pontos altos. Então, três... Que aí vai ser todos os pontos altos, né? Isso. Por isso que começa com três correntes. Isso. Aí, duas correntes. Uhum. E venho três no mesmo lugar. Certo. Então, ó. Duas correntinhas. Quantos pontos altos? Três. Três pontos altos. Duas correntinhas. De novo, pra separar. Três pontos altos. Nas dezesseis argolinhas que a dona Leila já fez aqui. Isso mesmo. Anota aí. Olha, agora eu já terminei todo, Keila. Olha. Ficou lindo, dona Leila. Passei a primeira volta. A segunda ficou igual. E a segunda é igual, então já está feito. Linda. Olha aqui. Gostou, Keila? Vamos mostrar de perto, Thalita. Adorei. Achei o máximo essa flor. Eu imaginei que você ia gostar desse trabalho. Gostei. E aí eu acho assim também. De repente fazer uma pétala de cada cor, que eu gosto das coisas bem coloridas também, né? Que está usando agora essas coisas bem coloridas. Você viu que deu o tamanho certinho? Certinho da bucha aqui, ó. Então, se for em formato de coração, você corta a bucha em formato de coração. Se for quadrado, quadrado. Ou redondo. Legal. Agora aqui também, Keila, não tem segredo. É como casear um guardanapo. Eu vou passar. E não é difícil de furar, não é, Leila? Não, filha, porque ela é furadinha, ó. É facinho. A gente dá um nó, né? Como sempre. Uhum. É super fácil de trabalhar aqui. Vamos ver, então. Então, você pega aqui, dá as duas correntes e novamente... Que é o canto, né? É, que é o canto. Sempre começa pelo canto. É, volto no mesmo lugar, né? Certo. Agora eu dou as duas correntes, pulo um espacinho. Um dedo, mais ou menos, né? Um pouquinho menos. Até menos. É. Isso, tá lá. Gente, isso é um trabalho artesanal realmente. Isso é uma terapia. Olha, você vê que não dá um... Nada de trabalho, Keila. Você vê? As pessoas que de repente estão meio depressivas. Faz artesanato. Gente, isso faz muito bem pra mente. Olha isso. Então aqui, eu já trouxe uma toda caseada. Ah, olha aqui. Que graça, que luxo. É esse aqui, né? E aí você vai colocar isso aqui aí? Isso mesmo. Ah, eu quero ver como você vai prender isso aqui agora. Ah, super fácil. Ó, então tem um lado que tá mais caprichado que é o direito. E o avesso sempre vai ficar mais torto. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar do lado do avesso. Ah, gente. E o bonitinho vai te falar. Certo. Olha aqui, eu terminei. Nossa, e ficou linda. Aí passei um caseadinho aqui. Uhum. Pra ficar mais resistente. Mais firme, né? Isso, né? Já só a correntinha. É, só a correntinha. Olha, amei. Obrigada. Espero a história aqui na semana que vem. Precisa mais coisas bonitas pra gente, tá? Com certeza. Que eu adoro todas, lógico. Agora a gente tá terminando o programa. Dona Leila, um grande beijo novamente. Pra você também. E um beijo pra você. Espero que você tenha um excelente final de semana. Eu te espero aqui na Band sábado que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Programa Arte Fácil Oferecimento Círculo Sempre em linha com você Pincéis Condor Dão mais vida à sua arte Dão mais vida à sua arte